olha aí pessoal do canal maravilhos nordestes sejam bem vindos a mais um vídeo hoje estamos aqui em galerunz exatamente ao lado do mercado 18 de agosto né conhecido como box 18 de agosto e vamos agora passar pelo beco muito conhecido esse beco aqui pessoal é o beco do fumo aqui em galerunz então vamos lá deixando o like compartilhando com os amigos e familiares vamos lá pessoal nos acompanha oi bom dia bom dia olha a gente vai deixando o like compartilhando com os amigos você que já passou por aqui compartilha com os amigos interaja com a gente isso aqui é o beco do fumo aqui em galerunz aqui você encontra tudo pessoal várias utilidades para lá remédios tudo que você encontra aqui olha por aqui olha aí gente olha tudo que você encontra aqui o meu amigo beto em são paulo abraço é tevanildo todos os amigos maravilhos do nordeste hoje aqui em galerunz pernambuco olha aí gente aqui você encontra de tudo para lá vamos saber aqui o preço de chapéu de palha bom dia meu amigo qual preço de chapéu de palha 10 reais 10 reais aí gente chapéu de palha aqui você encontra também colheres de madeira qual preço de colheres de madeira a partir de 3 a partir de 3 reais olha aí gente aqui é no beco do fumo conhecido beco do fumo aqui em galerunz obrigado meu amigo olha aí um abraço a beto beto aí são paulo meu amigo muito obrigado 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 aí você está junto com a gente nessa caminhada beco evanildo e dolei família robson e família alcemi e família o elton gustavo e família aí são paulo marcos carvalho luiz almeida estamos aqui luiz almeida olha aí gente tem as peneiras tem peneiras acho que mais chapéus caqueiras tudo aqui é no beco do fumo aqui em galerunz eu sei que já passou por aqui não passou está passando junto comigo agora vai deixando lá compartilhando com os amigos e familiares pessoal nós estamos passando chegando ao final do beco fica aqui ao lado da feirinha olha aí gente estamos aqui na feirinha feira livre aqui ao lado do mercado 18 de agosto aqui em galerunz vou mostrar para vocês aqui essa feirinha funciona praticamente quase 12 dias olha aí olha aí olha aí gente aqui na feira livre olha a filha do nordeste fazendo aqui o mapeamento da gente esta feira aqui E amanhã nós temos a Embrajão, pessoal. Nossa feirinha livre. Alô Beto, meu patrão, um abraço. Tamo juntos Beto. Vamos saber o preço aqui do queijo. Qual o preço do queijo, meu patrão? R$ 28,00 o queijo. R$ 40,00 o queijo de manteiga. Tá certo, obrigado. É isso aí gente, estamos aqui na feirinha, feira livre aqui em Garanhuns, Pernambuco, ao lado do 18 de agosto. Passamos agora a foca ali pelo beco do fumo. E vamos continuar, está começando a garoá. Mas vamos lá, vamos mostrar para vocês um pouco dessa feira livre aqui. Essa feira é muito boa, viu? Aqui também tem bolos, vamos saber o preço do bolo aqui. Bom dia chefe, qual o preço do bolo? R$ 10,00? Qual o preço do bolo? R$ 10,00 o bolo, né? R$ 10,00 o bolo. Vamos lá, vamos lá pessoal. Olha pessoal, vai compartilhando, deixando o like. Essa é o preço aqui da tomate. Bom dia. Bom dia. Qual o preço da tomate? R$ 9,00 o quilo. R$ 9,00 o quilo. Obrigado. A cenoura, qual o preço? R$ 7,00. R$ 7,00. Muito bem, obrigado. Muito obrigado Rosiane. Por nada. Um abraço para você e a família, viu? Você também. Obrigado. Olha aí gente, tapioca, esse beijo também aqui, na feirinha aqui. Basta a farinha o beijo, é R$ 5,00. R$ 5,00. R$ 5,00 é a fatia. E o preço da massa é o quilo? R$ 8,00 o quilo. R$ 8,00 o quilo da massa. E a tapioca prontinha, qual o preço? R$ 1 a 3,00, 2 a 5. R$ 1 a 3,00, 2 a 5. R$ 1 a 3,00, 2 a 5. Muito bem, tá certo, obrigado. Olha aí pessoal, estamos aqui na feirinha ao lado do 18 de agosto. Vamos dar um giro para vocês verem aqui direitinho. Pessoal que já passou por aqui, conhece, interaja com a gente, deixa aí nos comentários. Logo aqui ao lado fica o mercado 18 de agosto, como vocês verem. No momento está chovendo. Um abraço ao nosso amigo Neto, Neto de Recife, Neto na área. Valeu Neto, estamos juntos. Abraço para todos os nossos inscritos, todos abraçados. E amanhã estaremos lá em Brajão, na Feira Livre de Brajão, se Deus quiser. Você que é novo, está chegando agora, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Um abraço gente. Olha aí pessoal, vamos dar um giro até o final da feira e depois a gente retorna, tá certo? Enquanto isso, vai deixando like e compartilhando. Olha aí ó, quantas verduras, frutas. Olha aqui a coisa boa aí. Olha aí meu amigo, tudo bom? Vamos saber o preço aqui. Tem o Rio do Sul, tomate, cebola, tem batatinha, goiaba, feijão de corda. Muito bem. Tem de tudo aqui, coco seco, coco ralado viu. Tem de tudo. Banana comprida, coentro, selga também. O coco seco está de quanto? Tá de 5 reais, tem ralado já. Melancia, abóbora, banana na maçã, banana na prata. A banana comprida está de quanto? A banana comprida está de 28 reais. 28 reais. Vamos ver o que mais, vamos saber por aqui. Tem milho, batata doce, jaca. Milho está de 1,20. 1,20. A fatia de jaca? Jaca dura, olha aí, é boa. Qual o preço da fatia? Está de 10 reais. 10 reais. Boa, boa. Tem de tudo, feijão verde, 15 reais. 15 reais. Tem de tudo aqui. Qual o seu nome por favor? Josair, Josair, o rei do coco. Isso aí, um abraço. Um abraço aí para todos vocês. Diretamente aqui da feira ao lado do 18 de agosto, em Garanhuns, Pernambuco. Valeu. Valeu. A gente vamos continuar aqui na feira livre, aqui próximo ao mercado, 18 de agosto em Garanhuns, Pernambuco. Abraçando nossos inscritos no canal. Um abraço, gente. Sinto todos abraçados. Obrigado. Se você quer novo no canal, chegando agora, se inscreva, ative o sininho nas notificações. Vamos saber o preço aqui de peixe. Peixe. Bom dia. Bom dia. Qual o preço do peixe? 20. 20 reais. E o camarão? De 10 e de 5. 10 e de 5 a cada bolsinha, né? Cada bolsinha. E o peixe salgado? De 20 e de 5. 20 e de 5. Dá certo. Pirobeta? Também. 20 e de 5. 25. Esse aqui é? Lungo de charque. Lungo de charque. Qual o preço? 25. O camarão. O preço do quilo? 25. 25, né? Olha aí, gente. É aqui diretamente da feira livre de Garanhuns, próximo ao 18 de agosto, com o nosso amigo Guinaldo. Bom dia. Muito obrigado, viu? Um abraço. É isso aí, gente. Vamos continuar. Vamos lá. Por aqui tem mais peixes também. Muita chuva nesse momento aqui em Garanhuns. Nós estamos aqui. Estamos juntos. Estamos mostrando pra vocês essa feirinha aqui, né? Que é a tradição aqui em Garanhuns. Olha a água. Eita! Olha a água. Tem que ter cuidado de não tomar um banho aí por aqui. O pacotão tá tomando 3 reais, mais dois pacotinhos. 3 reais o pacotinho, é? É. E o quanto? Qual o preço? 1 real. 1 real. Obrigado, viu? É isso aí, pessoal. Vamos lá, pessoal. Tá deixando o like. Maravilha do Nordeste aqui na feirinha do 18 de agosto em Garanhuns, Pernambuco. Deixa eu saber o preço aqui de feijão também. Qual a preço do feijão de corda? Doze. Doze reais. Doze reais. Qual a preço do quiabo? Qual a preço do quiabo? 3 reais. 3 reais. Obrigado, viu? Obrigada. Isso aí, gente. É nós fazendo o vídeo, mostrando a vocês o preço atualizado dos alimentos. Um abraço a todos os nossos inscritos do canal. Um abraço, gente. Você que é novo no canal, tá chegando agora. Opa, bom dia. Tudo bom? Bom dia. Tudo bom? E tu? Tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Um beijão. Nossa terra, né? Isso. Nossa terra. E... É um lugar muito bom. E... Como é que se diz? Agradeço a você. Obrigado. Agradeço a você. Acompanho direto. Obrigado. E você, a menina, aquele que eu conheço que tá com muitos anos. É verdade. E só tenho a agradecer. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado. Amém. Vai mandar um abraço pra alguém? Não, não. Não? Muito obrigado. Boas festas juninas. Pra você também. Viu? E até... Sim. Que Deus te abençoe. Amém. Que ilumine você, sua mãe, sua família, sua esposa e seus filhos. Amém. A nós todos. Eu quero agradecer. Muito obrigado. Obrigada. Foi um prazer. Igualmente. Foi um prazer. É você, viu? Igualmente. Obrigado mesmo. Obrigada. Um abraço. Tchau. Tudo de bom. Amém. Bom dia, chefe. Qual o preço dos ovos? 20 e 22. 20 e 22. 22 é o ovos vermelho, né? E 20 é o branco. É isso aí. Tá bom. Obrigado, viu? Valeu. Olha aí, gente. Tá começando a chover novamente. Ana Luna comigo aqui, segurando o guarda-chuva. Oi. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou aqui na chuva. Segurando aqui a sombrinha pra fazer a fumagem. Um bom sonjão pra todos vocês. Fiquem todos com Deus. Valeu, Ana Luna. É isso aí, gente. Vai deixando aí o seu like. Compartilha aí com os amigos. Olha. Milho verde. Compartilha aí com os amigos e familiares. Vamos até ali na frente. Olha o milho. Olha o milho. Vamos saber o preço do milho. Olha o preço do milho. Olha o preço do milho. Dentro do milho. Dentro do milho. Dentro da palha. Aqui. Prontinho pra assalhar. Descascaram. É isso aí. Vamos lá. Mais vacias. Mais verduras. Então, pessoal. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Você que deixou o like. Deixa o like. Compartilha aí com os amigos e familiares. Muito obrigado, gente. Obrigado a todos. Você que chegou no canal. E se inscreveu. Muito obrigado também. Deus abençoe. Você que compartilhou aí com os amigos e familiares. Muito obrigado, gente. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço aberto, meu patrão. Aí em São Paulo. Toda família. Lá em São Paulo. E aqui em Brejão também. Né? Aqui em Pernambuco, né? Que nós estamos aqui em Garença. Nesse momento. Um abraço pra Beto. Toda família em São Paulo. E lá em Brejão também. Um abraço, gente. Evanildo. Todos os amigos aí em São Paulo. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, gente.